Deixa eu agradecer a vinda do Patrulha do Samba que tá aqui O pessoal do fã clube tá ali, obrigado pela vinda, viu? Ali também E vamos encerrar com mais uma, por favor? Vamos fazer mais uma? Vamos, por favor Rala num pezinho, né? E obrigado pela vinda Vamos lá Vamos agitar, galera! Patrulha do Samba, o vivo do programa vivo Menina, chega pra cá Na dança do pezinho Que agora eu vou mostrar Menina, vem me aprender Vai ralando bonitinho Quero ver você descer Opa! Olha as ruigueiras da Bahia! Menina, chega pra cá Na dança do pezinho Que agora eu vou mostrar Menina, vem me aprender Vai ralando bonitinho Quero ver você descer Vai! Rala num pezinho Pra ver se ela te beija Rala num pezinho Pra ver se te deseja Rala num pezinho Pra ver se ela te quer Eu tô dançando Eu vou ganhar essa mulher Rala num pezinho Pra ver se ela te beija Rala num pezinho Pra ver se te deseja Rala num pezinho Pra ver se ela te quer Eu tô dancinha Eu vou ganhar essa mulher Mão direita na cabeça E a outra na boquinha Vai descendo Vai ralando Vai nasci Tua sequerí Rala num pezinho E a outra na boquinha Vai descendo Eu estou dançando N Hein, não recognem, vai! Agora! Rala num pezinho Pra ver se ela te beija Rala num pezinho Pra ver se te deseja Rala num pezinho Pra ver se ela te quer Tô dançando Eu vou ganhar essa mulher Rala no pezinho, vê se ela te venda Rala no pezinho, pra ver se te deseja Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Eu tô doidinha, vou ganhar essa mulher Você já ralou, você já aprendeu Agora se liga, quem vai ver eu sou eu Você já ralou, você já aprendeu Agora se liga, quem vai ver eu sou eu Cadê o grito da galé? Agora mexa essa bundinha Vai descer, tu te vaga Agora mexa essa bundinha Vai descer, tu te vaga Agora mexa essa bundinha Vai descer, tu te vaga Rala no pezinho, pra ver se ela te venda Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Eu tô doidinha, vou ganhar essa mulher Você já ralou, você já aprendeu Agora se liga, quem vai ver eu sou eu Você já ralou, você já aprendeu Agora se liga, quem vai ver eu sou eu Agora mexa essa bundinha Vai descer, tu te vaga Agora mexa essa bundinha Vai descer, tu te vaga Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Agora mexa essa bundinha Vai descer, tu te vaga Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Agora mexa essa bundinha Agora mexa essa bundinha Vai descer, tu te vaga Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer Rala no pezinho, pra ver se ela te quer